Tum, 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 tum Acesse o nosso site www.youtube.com.br Se inscreva no canal. Parmaiolo Mori Petrucchi, parmaiolo Petrucchi, noi pei Mãe mori, eu dava, pei por ti, saio na mori O nome, eu mori, eu dou, nela, eu dou, nela, eu dou E sepa na mori na estrada, e sepa na naspeda E sepa na mori na danes, na e sepa na naspeda E sepa na mori no peito, na tarde, só no peito, cante E sepa na mori no peito, cante E sepa na mori no peito, cante